Olá galerinha! Oi, estou aqui com o Fabinho Oi galerinha E galerinha, o link do canal vai estar aqui na descrição E o nome aparecendo aqui na tela E galerinha, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Nesse mês de agosto vai ter VEDA NO CANAL VEDA NO CANAL VEDA NO CANAL E galerinha, no canal do Fabinho Também vai ter VEDA Então galerinha, corre Todos os dias, às 6h30 da noite Você corre aqui no canal Que tem um vídeo mais divertido do que o outro E galerinha, como vocês estavam pedindo muito o desafio da caixa Estamos aqui para gravar Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito Para a gente chegar aos 1 milhão Que já estamos com mais de 600 mil Gente, se inscrevam no canal para a gente chegar a 1 milhão de inscritos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões, 100 milhões Então, hashtag, rumo aos... Eu ia falar 100 milhões Rumo aos 1 milhão da Dudinha E também não se esquece, esse dia de bagunça ainda não é notificação Então não precisa nenhuma, não vai esquecer a sua blog Então bora lá Nós esquecemos a venda em casa Estamos na casa da vovó da Duda Esquecemos a venda em casa Então a Duda e o Fabinho vai ficar de costas para a parede E eu vou botar as coisas ali Pode virar Aquilo ali é o que tem na caixa Tá bom! E o Fabinho e a Duda estão virados de costas para a caixa Pode desvirar Põe a mãozinha 1, 2, 3 e já Já sei, já sei Alface Acertou É uma coisa? É Cadê? Cadê? Tiana vai pegar um negócio estranho Eu pensava que era uma coisa estranha Então vai lá, desviar Eu pensei que era riojo 1 a 0, da Duda Eu fiquei assim, ó Assim, eu pensei O que será que eu pensei? Alface Porque o alface vai pegar o miojo todo em corpo Então, galerinha Agora vamos para o próximo Galerinha Isso aqui é o que tem para eles descobrir Então, vamos lá Pode virar? Pode virar Cadê? Ah! Que que é isso? Que nojo É gelando É abacaxi? Você, o que acha que é a Duda? Pô? Mãe Ah, eu acho que já sei o que é O que é? Camarão E o Fabinho acha que é o que? Abacaxi Abacaxi 2 a 0 Caralho, comecei É camarão É camarão É camarão Não, eu comecei a pegar Eu achei estranho Eu pensei que era da Baxi Porque era enrolado Depois eu pus a mão assim Eu Tem formatinho E tem aqui A Duda ama camarão Gente, eu amo camarão Tipo, de paixão Sério Ela é camarão Se vocês quiserem mandar Ela é gelada Gente, se vocês quiserem mandar uma caixa só de camarão Eu não assisto, tá? Ah, se quiser convidar a Duda para almoçar É só fazer um camarãozinho, né, Duda? É bem fácil Bem prático Bem prático Então, galerinha, vamos para o próximo prato E eu tô lavando minha mão Esse cara vai com as tuas Então, galerinha, esse é o terceiro prato Pode? Olha o que temos aqui Pode? Ah, mas é muito estranho Tem uma coisa muito estranha Pode? E pode virar Só cuidado Ah, o que é isso? Cuidado, hein? Cuidado, é coquete Eu dei mais corajosa que o Fabinho Ai, o que é isso? Já sei, Kiki Fica quieta Já sei O que você acha que é? Eu acho que é li hoje Você, Fabinho O Fabinho ainda nem conseguiu botar a mão Caraca, eu tô com ele Cuidado Ah Ah Oh, é bicho? Não sei É bicho? Não sei Pode falar o que você acha? Você acha que é o que? Eu acho que é miojo Miojo E você, Fabinho? Põe a mão assim E ter a sua pá Mas eu tenho que dobrar tudo Abaixa a mão Abaixa a sua pá Sai Eu tô me olhando, tia Não, é sério Pode me ouvir? Não sei Caraca, tem um negócio gelado aqui É o prato, caramba O prato tá gelado Caraca, o que que é isso? Ai Eu já tenho um palpite Mas é meio aguado Ai, eu já sei o que é Ai, caraca Não Parece que é uma coisa Não sei Oi, tia Eu tô botando a mão no lugar certo? Não Tô botando no prato Ai Tem um negócio aqui Mãe, posso ver o que é? Ah Se mexeu Eu falei Pra você ter cuidado Tá, não Não quero mais não Não, não vale olhar Se mexeu, tia Ele fez isso pra olhar Ele é esperto Não vale olhar Fabinho, levanta Levanta Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Que se mexeu Não Enfia a mão e diz Mas se mexeu Mas não vale Vambora, Fabinho Seja homem Bota a mão nisso aí Se mexeu Põe a mão, cara Tia, se mexeu, tia Tá, põe a mão A Mileninha pôs a mão em um coelho Imagina que se mexeu Papai, é bicho Ela pôs em um pintinho Vambora, Fabinho É bicho Gente, a Mileninha É bicho Tá me envergonhando Gente Mas pulou Gente, a Mileninha Ela pôs a mão em um coelho E um pintinho O Fabinho tá comendo Que pode a mão nisso Vocês estão vendo aí O Fabinho deve estar apagando O nome em casa O Fabinho tá apagando O maior mico do ano Mas o que que é isso? Não sei, Fabinho Você tem que me dizer Não Maçã Pode falar? Meu Deus, tá pesando Pode falar, mãe? Vai Vai, Fabinho Você acha que é o que? É maçã Maçã e você, Duda E hoje A Duda Eu acho Então vamos ver Pode ver Pode ver Meu Deus Do céu A batata pulou, né, Fabinho? Batata de fritar Batata frita E ele falando que a batata E a Duda é miojo Cuidado Cuidado Eu vou botar a mão Tinha Ele tava ali amassando 30 horas o miojo Com a mão de camarão Ainda tá comendo É bom que é com gostinho É bom que é com gostinho De camarão, né, Duda? Nossa, Fabinho 3 a 0 pra Duda, hein? Que lavada Vamos para o próximo prato Eu vou dar uma pessoa 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 Porque é muita água Tá, vamos para o próximo prato Galerinha, estamos aqui nervosos Fabinho tava com medo De pôr a mão E uma coisa deliciosa Batata frita É claro Porque quando você Quando você bota a mão Numa coisa que é gelada Você acha que é bicho Galerinha, esse é o quarto prato E olha o que temos ali Para ver se eles acertam Então, pode virar Cuidado Pô, para de dar susto É bom bril Bom bril também Acertou O Fabinho falou primeiro Então, 3 a 1 Nossa, isso foi rápido Eu achei que era um poê Ah, tá Não Eu achei que era Primeiro eu botei Achei que era uma sacola Porque se for cuidado Eu tirei Aí eu botei de novo Então, isso foi fácil demais Então, vamos para o próximo prato Galerinha, esse é o quinto e último prato E olha o que temos aqui Então Pode virar Cuidado Agora é sério Eu falei para ter cuidado Ai, eu já sei o que é Eu já sei Então fala Ai, meu Deus Gema de ovo É, gema de ovo Gema de ovo É, gema de ovo É, gema de ovo É, gema de ovo Não sei, você tem certeza? É, gema de ovo Eu tenho certeza Pode olhar É, gema de ovo Mãe, é gema Depois de passar bastante a mão assim Calma Eu estou passando a mão É, gema de ovo Olha só Mãe, dá um look É, gema de ovo É, gema de ovo Olha só O que eu fiz Sabe por que? Eu sei que é gema de ovo Aqui, ó Porque a geminha está aqui A gema do lado Aqui, ó A gema aqui Eu pus a mão E falei O que é isso? Vai logo Bom dia Então Pode ver Pode ver Pode olhar Já que vocês acham Que é gema de ovo Aí Olha o meu Olha a mão da Duda Então a Duda acertou Porque a Duda falou primeiro Ah, você vai ver? Sim, a Duda falou primeiro Ela falou Gema de ovo Eu também falei Mas depois que a Duda falou Gema de ovo Você falou Eu vou ser a mão Ela falou Gema de ovo Eu falei Essa é a minha gema de ovo Mas não Eu tenho que falar primeiro Então Mas eu tenho que falar Eu tô na mesma hora Não Falou 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 Então galerinha Mais um pontinho para a Duda Deu uma briguinha aqui, né? Deu uma briguinha porque o Fabinho não estava aceitando perder Não É porque Ela falou na mesma hora Então vamos botar um replay aqui para ver quem falou primeiro e vocês coloquem aqui embaixo nos comentários quem falou primeiro Ai, eu já sei o que que é Eu já sei Então fala Ai, meu Deus Gema de ovo É, gema de ovo Gema de ovo Eu peguei na mão Então galerinha, mais um pontinho para a Duda Quatro para a Duda Um para o Fabinho Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram me dêem seu like Se inscrevam na internet Tchau Ah, também se inscreve nas redes sociais Fiquem no início do vídeo E na casa desse novo vídeo Um super beijo para todos vocês que assistem Tchau Até o próximo vídeo E vão lá no canal do Fabinho Que também vai ter esse desafio Não se esquece Amanhã às 6h30 da noite Tem vídeo aqui no canal Então Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura